O Corinthians ainda está atrás de mais um jogador para a janela de inscrições do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e repercute uma informação que vem da Argentina e dá conta de que Caleri pode ir para o Boca Juniors em 2025. No Flamengo, Marcos Brás adota tom de despedida em relação a Gabigol. Falo também sobre o Palmeiras. Existe alguma chance de Nino, ex-zagueiro do Fluminense, pintar no Verdão para a próxima temporada? Falo para completar sobre Sérgio Ramos, colocando um ponto final nas especulações que o envolvem em times brasileiros. Tem novidades do Atlético, do Cruzeiro, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativa também todas as notificações, assim você é avisado quando pintar vídeo novo ou live, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$ 800. Na tela com jogos dessa sexta-feira, no campeonato alemão, o Dortmund é muito favorito contra o Heidenhan. Acho que vai dar vitória também do Real Betis no campeonato espanhol contra o Leganês. Já na Série B, três partidas nessa noite. Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão, vou de vitória do Novo Horizontino. Ponte e Ituano, vou de vitória da Ponte. Goiás e Havaí, esse para mim é o jogo mais complicado, estou indo de vitória do Goiás. Para você fazer sua fézinha na aposta real e aproveitar esse bônus gigante, super simples, link no comentário fixo, clica, faz o cadastro e utiliza o promo-code SENICOLA, tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito ao maior bônus do mercado, até R$ 800, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Pablo Verrete, centroavante argentino, 35 anos de idade, grande herói do torcedor vascaíno. Ele deu uma declaração super importante. O contrato dele termina em dezembro de 2025, mas ele já deixou claro que pretende encerrar a carreira no Vasco, desde que o Vasco assim queira, só não vai querer se for muito louco, né? Bora falar também sobre o William Bigode, esse numa situação bem diferente. O atacante não fica no Santos para a próxima temporada, o contrato acaba em dezembro, ele virou reserva no time de Fábio Carilli e não terá uma proposta para permanência e vai ficar à disposição do mercado. Para completar o giro de notícias, vamos contar que Riquelme, o manda-chuva do Boca Juniors, confirmou que Paul Fernandes será reforço do Fortaleza em 2025. De acordo com o dirigente do Boca, já existe um pré-contrato assinado e o Paul Fernandes chega de graça ao Lion, contrato de três anos. A saideira do giro de notícias, o Grêmio desistiu da contratação de Keylor Navas. O goleiro costarriquenho, que está livre no mercado, está pedindo 700 mil reais por mês, valor considerado muito alto. Ele foi sugerido nos últimos dias para o Santos. Hora de falar sobre o Cruzeiro com sucesso nas categorias de base, muito por mérito de Ronaldo Fenômeno Companhia. Raposa garantiu nessa quinta-feira classificação para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. É a terceira grande campanha dessa categoria no futebol nacional. O Cruzeiro, que havia sido no ano passado campeão da Copa do Brasil Sub-20, foi vice-campeão da Copa São Paulo de Juniors e agora enfrenta o Palmeiras na decisão do Campeonato Brasileiro. É só para resgatar, embora o torcedor não goste muito. O Pedrinho BH é muito mais querido pelo cruzeirense do que o Ronaldo Fenômeno. Mas o Ronaldo teve participação super importante na reconstrução das categorias de base do Cruzeiro, que passa a ter times competitivos na base. E a revelar jogadores, o Kenji e o Tevez estão sendo preparados para formarem a dupla de ataque no time principal num futuro não tão distante. Queria falar também sobre Josefer, volante de 20 anos de idade, que já até atuou profissionalmente como ponta. Ele voltou para a base e hoje na condição de volante parece alguém muito capacitado. Enorme capacidade física, enorme condição técnica, já tem sete gols mesmo atuando na função de volante. Você cruzeirense tem gostado da base? O que você pensa sobre esse time Sub-20 e qual jogador mais promissor? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, que só depende do Campeonato Brasileiro para bater as três metas estipuladas para a temporada. Só para você entender do que eu estou falando. Qualquer clube de futebol no Brasil, quando termina o ano, faz a projeção orçamentária do ano seguinte. Quanto ele estima faturar, quanto ele vai gastar e quais os desempenhos nas competições que ele precisa ter para que essas metas sejam batidas e a grana possa ser validada. Pois bem, o Galo havia estipulado três metas para esse ano. Sexto lugar no Campeonato Brasileiro, oitava de final da Copa do Brasil e da Libertadores da América. As metas nas Copas já foram batidas e superadas com folga. O Atlético venceu ou empatou com o São Paulo em 0x0 na noite dessa quinta-feira e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Duas fases a mais do que aquilo que havia sido estabelecido no plano orçamentário. Em relação a Libertadores, o time já está nas quartas de final e começa a decidir contra o Fluminense a partir da próxima semana uma vaga na semifinal. O que falta é alcançar o sexto lugar no Campeonato Brasileiro. É essa a projeção orçamentária do Galo. O time hoje é o décimo colocado, 33 pontos, 8 a menos do que o São Paulo, que é o sexto. Mas é bom lembrar que o Galo tem duas partidas a menos do que seus principais concorrentes. Só para completar uma curiosidade, o Galo é um dos três times que seguem vivos em três competições e os outros Corinthians e Flamengo. Bora falar agora sobre Sérgio Ramos, que esteve na boca do povo brasileiro. Especulações de que ele poderia pintar no Flamengo, no Corinthians, no Botafogo, no Vasco. Mas a grande verdade é que o nome do zagueiro de 38 anos de idade, ex-Real Madrid, Sevilha e Seleção Espanhola, foi oferecido a times do Brasil por intermediários, pessoas que nada tem a ver com o staff do atleta. O irmão do Sérgio Ramos afirmou a pessoas próximas que o atleta não cogita jogar no futebol brasileiro. Os planos do Sérgio Ramos são outros. Ele gostaria de estar em ligas de mais visibilidade, onde pudesse ganhar bastante dinheiro, só para citar alguns casos, Catar e Estados Unidos. Jogador que na temporada passada com a camisa do Sevilha faturava R$ 1,1 milhão por mês. Esses intermediários que tentaram fazer negócio com o Sérgio Ramos, chegaram a pedir para clubes brasileiros R$ 3 milhões mensais. Diante dessa nova informação do staff do Sérgio Ramos, de que ele não pretende jogar no Brasil, acho que dá para colocar um ponto final nas especulações envolvendo o atleta. Que é muito bom jogador, mas não vale certamente R$ 3 milhões por mês. Exatamente também porque ele ganhava bem menos do que isso enquanto jogava no Sevilha. Bora repercutir agora um outro boato que surgiu nas redes sociais, a possibilidade de Nino, ex-zagueiro do Fluminense atualmente no Zenit, pintar como reforço do Palmeiras. Essa informação foi divulgada pelo pessoal do site E-Gol. Fui checar com o representante do atleta, o Guilherme Miranda, para saber se o Palmeiras sondou, cogitou, especulou, se existe alguma tratativa. Vale a lembrança de que o Nino havia sido comprado pelo Zenit no início dessa temporada por 5 milhões de euros. Já são 24 jogos, sempre como titular, na equipe russa. 9 jogos na atual temporada recém-começada e outros 15 na reta final da temporada passada. Contrato até dezembro de 2028. Guilherme Miranda assegura que não há nenhuma chance de o Nino voltar ao Brasil. O Palmeiras não o procurou, não existem tratativas, não existem conversas, salário bem acima de R$ 1 milhão por mês. O Nino permanece jogando no futebol russo e se o Palmeiras busca defensores para a próxima temporada, não será com o Nino que o Palmeiras vai buscar essa reposição. A informação que eu tenho é de que a defesa não é, nesse momento, a grande prioridade do Palmeiras. O Verdão trabalha com outros objetivos e Leila Pereira promete um investimento de R$ 200 milhões na aquisição de reforços para o próximo ano. Hora de falar sobre o Corinthians. O Timão ainda busca pelo menos mais um reforço. Mesmo depois da chegada de Memphis Depay e André Carrilho, o Corinthians entende que pode até 20 de setembro, ou seja, em mais uma semana, encontrar uma boa peça para a zaga ou para a lateral esquerda. Na noite dessa quinta-feira, durante a live, mandei mensagem para uma fonte corintiana e perguntei dá para dizer que vocês já encerraram o ciclo de contratações e a pessoa disse não. A gente tem recebido uma série de sugestões de nomes interessantes e estamos avaliando. E até o dia 20 ainda pode aparecer algum jogador. É só importante contar que os prazos estão sendo encerrados. Da Copa do Brasil terminou na última segunda-feira, da Sul-Americana acaba nesta sexta-feira, vai restar como último prazo o Campeonato Brasileiro, que termina na sexta-feira da semana que vem. Então, se o Corinthians não anunciar ninguém nas próximas horas, ao longo dessa sexta-feira, um possível reforço contratado entre sábado e a próxima sexta-feira vai ter condição de jogo apenas para o Campeonato Brasileiro, mesmo o Corinthians estando nas três competições. Se eu tivesse que imaginar, afirmaria que a busca se dá por um lateral esquerdo. O Curzauá está desloco, está desesperado para jogar no Corinthians. Foi oferecido, fez postagem citando o Corinthians, mas existe avaliação interna de que ele precisaria de muito tempo para virar reforço, para estar em condição de jogo. E o Corinthians pretende trazer atletas que possam ser úteis nos próximos dias. Só para completar, Sérgio Ramos completamente descartado. Uma pessoa do jogador já afirmou que ele não tem interesse em jogar no Brasil. Queria contar também que a CBF respondeu ao pedido do Corinthians em relação à inscrição do Memphis Depay. Timão que passou pelo Juventude, está garantido nas semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo e não terá Memphis Depay. Corinthians alega que não conseguiu inscrevê-lo por culpa da Federação Espanhola, que não enviou o documento. A CBF disse que não tem nada a ver com essa história e que o Memphis Depay só terá condição de jogo. na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Só para completar números importantes, de Memphis Depay no Corinthians, desde que ele foi contratado até amanhã dessa quinta-feira, foram realizados 27 posts do Corinthians no Instagram. E esses posts somaram 228 milhões de visualizações, 116 milhões de contas alcançadas e 17 milhões de interações para vocês sentirem um pouquinho no tamanho da chegada do Memphis Depay. Só para completar em relação ao Corinthians, sexta-feira, no dia da transparência, a partir das 13 horas, os dirigentes corintianos concederão entrevista para falar tudo sobre as contas do CUP. Quero contar agora sobre qual a chance de Caleri virar reforço do Boca Juniors, formação que foi divulgada nas últimas horas pelo site El Craque Deportivo, que é argentino. De acordo com a apuração dos hermanos, Riquelme tem como grande prioridade para o ataque do Boca em 2025 a contratação de Jonathan Caleri, o atacante do São Paulo, cujo contrato só se encerra em dezembro de 2026. Jogador que, inclusive, na noite dessa quinta-feira, completou 200 jogos com a camisa do Tricolor, são 75 gols e mais 20 assistências. São Paulo assegura que não foi procurado por ninguém do Boca Juniors e garante que não há nenhuma chance de o Caleri ser negociado, a menos que paguem a multa recisória, que está completamente fora da realidade dos clubes da América do Sul. O Caleri também tem se mostrado satisfeito, super idolatrado pelo torcedor, enorme carinho dos dirigentes e dos atletas, não há nenhuma chance de o São Paulo perder o Caleri para o Boca Juniors na próxima temporada. Tricolor que foi eliminado nessa quinta-feira da Copa do Brasil pelo Galo, empate em 0x0, associado à derrota por 1x0 dentro de casa, com gol do Batalha. Tricolor que não vence a três jogos, uma derrota e um empate contra o Atlético, a derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa de reação contra o Cruzeiro, possivelmente com o time em reserva, domingo no Mineirão, na próxima quarta-feira, Botafogo, jogo da Libertadores da América, partida de ida das quartas de final no Rio de Janeiro. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, para pôr um ponto final nas especulações de que Gabigol pode continuar no Fla em 2025. Tem muito torcedor do Flamengo e alguns jornalistas que são rubro-negros que ainda especulam essa chance. Marcos Brás, depois da classificação do Flamengo contra o Bahia, para as semifinais da Copa do Brasil, praticamente exterminou esse assunto. Palavras do vice-presidente de futebol do Flamengo e aspas. Pode ter renovação do contrato? Pode, mas não é impossível. Mas, infelizmente, hoje, essa chance é pouco provável, fecha aspas. Essa foi a declaração do dirigente. Quero dar bastidores. Essa renovação é pouco provável, como disse o Brás, porque nenhuma das partes tem interesse que isso aconteça. O Gabigol anda muito irritado com o Landinho, presidente do Flamengo, que se recusou a assinar um acordo que já estava palavrado entre as partes. O Gabigol também anda bastante incomodado com o técnico Tite, que não coloca para jogar. Nessa quinta-feira, por exemplo, mesmo com a ausência do Pedro, o Gabigol foi reserva. O ataque foi formado por Bruno Henrique e Luiz Araújo. Bruno, que inclusive participou do gol do Arrascaeta com assistência. O Gabigol entra só nos 19 minutos finais. É alguém que já não tem mais clima para continuar e estará em outro clube, possivelmente do futebol brasileiro, na próxima temporada, por mais que seja triste para torcedores fanáticos pelo Gabigol e que torcem para o Flamengo. Classificação do Flamengo para as semifinais da Copa do Brasil transformou o rubro negro no time com mais presenças na semifinal do torneio. São 17 participações. Asegurou também mais R$ 9.450.000 de lucro. Esse é o prêmio prometido pela CBF aos times semifinalistas. Confrontos contra o Corinthians serão possivelmente nos dias 2 e 17 de outubro. Ainda sem mando definido, vai haver um sorteio para definir essa questão. A última informação em relação ao Flamengo, mais de 65 mil pessoas no Maracanã na noite dessa quinta-feira. Novo recorde de público e enorme receita. Pena para o torcedor rubro negro, que boa parte dessa bolada não fica para o clube e sim é utilizada com pagamento de taxas, aluguel, entre outras coisas. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde. Tchau!